que nós podemos contar com a ajuda desse amigo incomparável, o nosso Senhor Deus maravilhoso, que com certeza Ele está sempre à disposição para nos ajudar. Muitas vezes nós não cremos nisso, mas Ele está sempre à nossa disposição porque Ele nos ama de verdade. Deus é um amigo de Deus, mais chegado que o irmão, Ele manda que levemos, dando adeus em coração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos, tudo adeus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Há, haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Aos contritos Jesus Cristo sempre atende em coração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Que maravilha, hein? Maturjo João Pratia de Seu, os convidados ao vivo.